Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe essa leitura maravilhosa e fantástica. Escuta com muita atenção. De novo, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, diz ao príncipe de tiro, Assim diz o Senhor Deus, Visto como se elevou o teu coração, E disseste, eu sou um Deus, Na cadeia dos deuses me assento, No meio dos mares, Todavia tu és homem e não Deus, Embora consideres o teu coração Como se fora o coração de um Deus. Com efeito és mais sábio do que Daniel, Não há segredo algum que se possa esconder de ti, Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, Alcançastes para ti riquezas, E adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, Pela tua grande sabedoria, No comércio aumentastes as tuas riquezas, E por causa das tuas riquezas, Eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Pois que consideras o teu coração, Como se for o coração de um Deus, Por isso, Eis que eu trarei sobre ti, Estrangeiros, Os mais terríveis, Dentre as nações, Os quais desembanharão as suas espadas, Contra a formosura da tua sabedoria, E mancharão o teu resplendor, Eles te farão descer a cova, E morrerás da morte dos traspassados No meio dos mares. Acaso dirá, Diante daqueles que te matar, Eu sou um Deus? Mas tu és um homem, E não um Deus, Na mão do que te traspassa, Da morte dos incircuncisos morrerás, Por mão de estrangeiros, Pois eu o falei, Diz o Senhor Deus. Então Deus, Ele estava usando aqui, Ezequiel, Para chamar a atenção do rei de Tiro, Porque ele se achava como Deus, Porque ele adquirira grandes riquezas, Grande poder, Ele era muito sábio, Portanto, Deus disse que ele era mais sábio do que Daniel, Que nada poderia ser escondido do rei de Tiro, Porque ele tinha olhos em todos os lugares, Ele tinha pessoas em toda parte do mundo, Que reportava a ele todos os acontecimentos do mundo, E por isso ele pensava que era um Deus, Eu sou Deus, Eu estou assentado na cadeira dos Deuses, Então ele imaginava que ele era um grande Deus, E aí Deus chama a atenção dele e fala, Olha, você pode morrer de morte de traspassado, Você poderá morrer de espada, Pessoas podem te perseguir e matá-lo, Eu vou fazer com que você morra de morte assassinada, Para você entender que você não é Deus, E isso acontece no nosso meio evangélico, Isso acontece no meio circular da vida natural, As pessoas imaginam que são muito inteligentes, E que elas são as únicas iluminadas no mundo, E aí elas acham que é Deus, Que pode tirar, tomar, colocar, subir, descer, Elas imaginam que é Deus, Só que a idade chega, A velhice chega, E aí vem trazendo muitos problemas que ela não esperava, E aí onde ela cai em si, Que não era Deus, Que não tinha tanto poder assim, Não pode impedir a velhice, Não pode impedir as doenças da consequência da velhice, E aí ela começa a entender que não era Deus, Meu querido, nós somos criatura, De forma nenhuma nós seremos Deus, Por mais rico que você seja, Você não é Deus, Por mais sábio, Mais poder que você tem nesse mundo, Você não é Deus, Você não pode retardar a velhice, Você não pode retardar a doença, E você não pode escapar da morte, Meu amigo, Então você não é Deus, Você não é Deus, Você não pode escapar, Você não pode retardar das coisas naturais, Então você não é Deus, Então você não é Deus, Passa a observar a sua vida, Seja mais humilde, Seja mais humilde para com as pessoas, Porque da mesma forma que morre o pobre, Morre você, Não se esqueça, Que os bichos vão alimentar-se do seu corpo, Nunca esqueça disso, Os bichos alimentarão do seu corpo, Não, Eu vou ser cremado, Eu vou ser jogado no oceano, Eu vou ser jogado aqui ou ali, Meu amigo, De uma forma ou de outra, Você está voltando ao pó, As águas vão te jogar na areia, E ali você voltou ao pó, Aonde quer que você for jogado, Você voltará ao pó, Você voltará aos bichos, Então seja humilde para com o próximo, Porque todos irão para o mesmo buraco, Para o mesmo pó, Esta é a sua palavra de hoje, Eu te vejo aqui amanhã, Com mais uma palavra de Deus.